Parabéns dessa tarde Eu venho sim É melhor a maldade Sinto um forte o tempo Logo traz ansiedade Respirar a dor Aspirando liberdade Quando eu tenho Pra matar essa saudade Eu venho sim É pura validade Sinto um forte o tempo Logo traz ansiedade Respirar a dor Aspirando liberdade Tenho a vida louca Encabeço o mundo Sou variante Vivo de amor profundo Sou perecível a tempo Vivo por um segundo Perdoa meu amor Esse nome pagador Perdoa meu amor Esse nome pagador Perdoa meu amor Esse nome vocês pagaram 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 Estrelas que arranham o céu das bocas Estampam segredos de um povo Nas tuas linhas Revelam o instinto jocoso Das tuas esquinas mararinas É o tambor vestido de chica Rasando as cenas da burguesia Não sobe a bola descalça Segue o asfalto por amor O amor Ao tambor De cada anjo safado que nasce na rua Se espera Salvador Perdoa meu amor Esse nome pagador Perdoa meu amor Esse nome pagador Os artistas são vagabundos porque são livres Em pensamento autônomo Eu espero que vocês libertem Também o pensamento E tem autonomia quando pensarem Quando construírem suas formas e visões de mundo Que não seja Maria Vai com as outras Nem João E vocês pensem individualmente Independentemente É isso que a gente precisa evitar Todo pensamento diverso é bem-vindo Sempre respeitoso E sempre enriquecedor para nós Quanto mais visões de mundo ricas Melhor Que a gente não impeça a ninguém de se manifestar De pensar E censura Até mais Sim O trabalho É isso que nós É isso que nós É isso que nós É isso que nós Euites eu thing Aplausos